O mundo como se dele não usasse, porque a aparência deste mundo passa. Sim, tudo passa. Os prazeres passam. Os momentos alegres e tristes passam. O poder passa. A vida está como a erva do campo também passa. O tempo está se passando. Enfim, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A humanidade dos nossos dias busca incertamente o prazer hoje. A palavra de ordem é a mesma do povo de Judá, nos dias de Isaías e do povo de Coríntios, nos dias de Paulo. Comemos, bebemos, que amanhã morreremos. O que prevalece é buscar a satisfação no presente sem se preocupar com o futuro. Porém, o tempo se abrevia e o dia do nosso Deus está perto. As orgias, as fornicações, o gozo pelo pecado, tudo se transformará em lágrimas e dores. Estás tu preparado para esse dia? Procura preparar-te hoje, pois o mundo e seus prazeres passam. Os homens também buscam o poder. Dominar a vontade de outros é a ambição de muitos. Porém, a história nos mostra que todos os poderosos também passam. Nabucodonosor da Babilônia, Dário Sírio da Pérsia, Alexandre da Macedônia e todos os céus do Império Romano. É assim como eles passaram, todos aqueles que se levantaram também passarão. Mas está perto o dia em que se levantará o grande rei sobre toda a terra. Seu domínio é eterno, nunca passará. E todos que se levantarem contra ele se tornará nada. Esse rei é Jesus, que virá para buscar a sua igreja. E com ele reinaremos por toda a eternidade. Irás também subir com ele. A vida também passa. Embora os homens buscam todas as formas, estendê-lo o mais possível. Todos sabemos que um dia passaremos. A nossa vida é como a erva do campo. E a nossa beleza é como flores do campo. Seca-se a erva e cai as flores. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Mas a igreja tem certeza de uma vida eterna com Cristo. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Se queres ter essa certeza também de que um dia, mesmo se o teu corpo combate na terra, queres ter essa vida eterna com Cristo. E enquanto é tenso. Hoje o tempo está pintando. Os sinais mostram a cada dia que perto está a vida do Senhor. Por fim, o mundo também está passando. São guerras, fomes, epidemias, pestes e terremotos em vários lugares. O que se pode esperar de um mundo que caminha para a sua destruição? Nada! Mas a esperança da igreja está naquele que não muda e não assombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu reino, o seu poder, a vida que ele nos oferece nunca terá fim. Ele é Jesus Cristo, o reino dos reis e Senhor dos senhores. É ele que tem dado força para essa igreja anunciar a tua palavra. O seu Espírito Santo tem operado, salvando almas e libertando vidas. Se você ainda não o conhece, nós te convidamos nesta hora para buscá-lo enquanto é tempo. Deixe para trás as ilusões desta vida, porque o mundo passa e a sua consciência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Enquanto elas vão louvar a Deus, nós também vamos ofertar nesta noite. Depois nós já estaremos orando e passando para a palavra de Deus. Vem! Tchau. Eu vou deixar agora. Quando a última trompeta o anjo tocar Anunciando a volta do Filho de Deus A lei da gravidade não impedirá Aquele que é salvo de subir para o céu Em algum lugar nas asas do universo Nos encontraremos em corpo de glória Em uma só voz a igreja dirá Tracada foi a morte pela vitória E a igreja cantará bem alto Onde está a morte a sua vitória Onde está o inferno a sua união Enquanto a igreja lá no céu recebe o caracão A terra vai entrar na face da tribulação As reações em cadeia geral bateu Transformando em presa a população O mar que manda a terra super a crescita E a terra é posta sem estupontes As pedras mitônicas se produzem Causando o mar é posta sem destruição As bombas nucleares tentando de atone Irão destruir a camada de ozônio Enquanto a cinquaneta aos aios do sol Vulnerar roubando um peixe no anzol A terra que hoje canta vai estar mais triste Vai gemer e chorar No apocalipse No apocalipse que está na terra Vai entrar em guerra pela própria vida No apocalipse a terra vem E esse mundo gêmeo com a ferida Que a igreja causou Ao deixar a humanidade subdividida Filhos para um lado e a mãe para o outro Sem direito ao adeus A hora da partida No apocalipse No apocalipse A dor vai ser grande A lua cor de sangue É da matriz e fecha E o sol com certeza não irá brilhar Porque mais forte que o sol brilhará em beijo E Jesus levou no ar e o ar também Agora em seu controle está na terra Sem a terra sem a luz do mundo A humanidade toda estará em defesa Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer alguém que é fiel Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel A flor da linda A flor da linda Sim O mar de mar da terra superaquecido Cria terremotos, acentos, bucônicos As placas tectônicas se movimentam O mar de mar da linda O mar de mar da terra superaquecido O mar da terra superaquecido O mar de mar da terra superaquecido As bombas nucleares feitas de botones Vai entrar em tempo, pela branca ali A lua porta ali, se a terra pede E este mundo chegue como a ferida Que a terra já causou Ao deixar a humanidade sobre dividida Filho para um lado e a mãe para o outro Sem direito ao atender na hora da partida A lua porta ali, a lua porta ali Se a dor vai ser grande, a lua corre o sangue Revelar a defesa e o sol com certeza não irá brilhar Porque mais forte que o sol brilhava a igreja E Jesus levou no arrebatamento Agora em descontrole, só na natureza Sem o céu da terra, sem a luz do mundo A humanidade toda estará em defesa Lua porta ali, se a dor vai ser grande Lua porta ali, se a dor vai ser grande, a lua corre o sangue Revelar a defesa e o sol com certeza não irá brilhar Até mais forte que o sol com certeza não irá brilhar E Jesus levou no arrebatamento Agora em descontrole, só na natureza Sem o céu da terra, sem a luz do mundo A humanidade toda estará em defesa Mas no apocalipse, a igreja estará no céu Porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel Mas no apocalipse, a igreja estará no céu Porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel Porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel Porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel Aleluia! Aleluia! Oh, Glória a Deus!